Tomara que ele te leve pra viajar Lá na torre em fórdia, você sonhou, não vai Que faça amor contigo no banco de trás e no carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá na torre em fórdia, você sonhou, não vai Que faça amor contigo no banco de trás e no carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso pra trás Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Ser bem melhor com Manuel Gomes